Então pra tá na Escócia, ali, ali da Escócia Pra tá na Escócia Ali, ali da Escócia Aí, aí, tu queria ter a nossa criatividade, né? Chama-nos de maluco, mas nós é brabo Vai copiar, né? Desgraçada, nossa mente é foda Sai, ô comédia Sai, ô comédia Bota, 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 bota Esse é o DJ Pei Faixa Preta O astro do momento Quando você vai, quando você vai E a vida chora, querendo te ver Fica mais um pro louco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Tá muito tesão Te informa, me nega que não para Hoje eu vou te encontrar Faz pra você ficar daquele jeito A gente se não dá Ebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que gosta, vem Ebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Bota lá Bota, bota, bota Se é o DJ Pei Faixa Preta O astro do momento Só você, tem meu coração, tem minha intenção, não me paga Gatinha, só você, sabe rebolar, sabe confiar em sua paixão Gatinha, só você, tem meu coração, tem minha intenção, não me paga